Este ano o Ministério da Saúde vai oferecer 5.505 bolsas a profissionais de saúde para se especializarem em áreas consideradas prioritárias pelo SUS no Sistema Único de Saúde. Ao todo, são 3.461 bolsas para o primeiro ano de residência e outras 2.044 para o segundo ano. Somente neste ano foram criadas 586 novas bolsas de residência em diversas áreas de atuação. O número é 20% maior que o registrado no ano passado. Esta iniciativa faz parte do Programa Nacional de Bolsa para a Residência em Área Profissional de Saúde, que financia a formação em áreas da saúde, com exceção de medicina, que já é contemplada por outro programa específico. Ao todo, são 15 categorias profissionais, como enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia e farmácia, entre outras. Os profissionais recebem a bolsa mensal de quase 3 mil reais. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti